Olá, este é o NQ711B, o rádio de Yundin da Nakamichi. Ele tem Bluetooth com microfone integrado, porta USB e panel destacável. Na traseira temos ficha ISO, entrada de antena, 4 pre-outs e ainda o auxiliar para o microfone externo. Então, ficha ISO e comanda a distância. Para emparelhar o autorádio é muito simples, basta termos acesso ao Bluetooth, fazemos procurar, ele encontra aqui e aceitamos. Fica automaticamente conectado. Depois vamos à aplicação da Nakamichi, para termos todo o control, ele aparece logo aqui e nós temos aqui o control do balance, do tremble, do bass, o fade. Eu só tenho uma coluna, como conseguem ver, só aqui uma coluna. Esta é uma unidade que tem muito boa qualidade. Nós temos acesso aqui às músicas que estão no telefone e transmiti-las por Bluetooth. Eu vou pôr alguma a passar. Vou dar aqui o volume do telefone. Conseguem aumentar ou diminuir o volume aqui. Esta aplicação funciona como se fosse um comando à distância. Nós conseguimos voltar aqui também ao rádio. Eu alterei aqui. Espera aí. Temos aqui a funcionar. E nós conseguimos também fazer uma chamada com boa qualidade. Eu vou ligar à minha esposa para vos mostrar como fica. Este autorradio suporta também um microfone externo, mas vamos utilizar o microfone interno, que está aqui. Estou, Luísa? Estou a experimentar aqui o 711B, o novo rádio da Nakamichi. Estás-me a ouvir bem? Muito bem. Pronto. Tem alguma demora, algum lag, alguma interferência? Não, nada. Nada? Está tudo bem? Obrigado. 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 Nós podemos depois desligar a chamada e volta exatamente para o mesmo sítio onde estava antes. Podemos controlar todas as coisas, como eu mostrei aqui no telefone, também aqui no autorradio. Tem a porta USB. Se tivesse uma pen aqui, também dava para controlar no telefone ou aqui. Este autorradio também suporta as funções do assistente virtual. Seja no iPhone, na Siri, seja a Cortana, no Google. Basta nós carregámos aqui neste botão. Aqui. Como está o tempo hoje? Temos todas as funções que o assistente virtual nos permite fazer. Pedir para fazer uma chamada, ir para a navegação. Todo um leque de funcionalidades que são libertas para nós podermos funcionar sem mãos, com uma condição ainda mais segura. Tchau. 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 Tchau.